Pessoal, nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal, tá ligado? Vamos continuar de novo, porque essa porra não sabe gravar. Tá um merda. Não, é porque o botão tava branco aí, depois tinha que colocar no vermelho. Meu pinto. Vem cá, vem cá, rapidinho. Vem cá, vem. Vem, cara. Vem. Tá bom. Tá bom. Segura aí, segura o ferro. Vai lá, Davi. Só segura o ferro certinho aí. Coisa de tardar, dá porra tomar no fio. A gente vai fazer uma gambiarra aqui de quebrar a madeira. Se fuder. Tô virando um lenhador, tá ligado? A porra, só fez um buraquinho de nada. É, a gente tá arrombando a madeira. Otávio. Vai, cara aí. Tem que achar um ponto fraco primeiro. Mano, taca ali no tronco e pronto, ó. Ô, Guilherme. Por que não pega na pessoa? Olha lá, esse aqui é um método saudável de ganhar força. Mano, essa... Confia, parça. Confia. Caralho, soubeu. Vai lá, mano. Mano, tem que trazer o Thiago Machado aqui. Thiago Machado. Imagina, pegar a pedra. Thiago Machado toda. Ih, eu. Porra. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Eu gravou pistola ali. Pegar um peso saudável aqui, caralho. Um peso saudável. Vai lá, me ar. Cadê, caralho? Um peso saudável. Ah, quebrou. Quebrou uma parte, mas foda-se. Tirou lasca nessa porra. Caralho, não quebrou. Mano, tá difícil, tá difícil, mano. Isso aqui, nós precisamos de um lenhador aqui, urgentemente. Deixa eu ver o Thiago Machado. Eita, eita. Tá porra justo. Caralho. Caralho. Caralho, Thiago, você tá gravando pra baixo, porra. Foda-se, é pra gravar mesmo. É, eu quero gravar aquela porra. Olha a sua cara. Você sai feio nessa porra. Isso é pra gravar.